Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Cristo é a nossa vida, Ele é o motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Cristo é a nossa vida, Ele é o motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Um... A CIDADE NO BRASIL